Lando Norris comanda a dobradinha da McLaren em Monza, com Max Verstappen e Sérgio Pérez saindo respectivamente na sétima e oitava posição. Vamos falar sobre qualifying agora. Como você já sabe, camisetas excepcionais na Paddock BR, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhem, tem também moletons, tem polo, você encontra aí o link na descrição. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, para você que gosta de um bom jogo, tem os grandes lançamentos e também vários outros jogos em promoção. Link na descrição e também tem links da Amazon para você que gosta de comprar lá. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e esse provavelmente será o nosso único vídeo sobre o Qualy, então infelizmente eu não vou conseguir trazer aqueles vários dados que trago para vocês, porque estarei em viagem daqui a pouco, vou estar voltando para casa, não sei exatamente o horário que vou chegar em casa, talvez fique muito tarde para poder postar para vocês um segundo vídeo sobre o qualifying, ok? Então aqui esse é o vídeo logo após o encerramento do qualifying, acabou o qualifying agora, pole position do Norris, eu estou gravando as primeiras impressões. Então vamos lá, começando rapidamente Q1, Q2 e Q3 aqui, Joey Bottas, como sempre, ficando nas últimas posições, Cola Pinto fazendo a sua estreia, poderia ter passado para o Q2, errou na volta dele no Q1, Stroll e Tsunoda foram os eliminados do Q1. No Q2 ficaram para trás as duas Alpines, Okon e Gasly, com Magnussen, Ricardo e Alonso também saindo no Q2. No Q3 nós tivemos Huckenberg em décimo, Albon em nono e aí é onde a brincadeira fica bem mais interessante. Nós temos as duas Red Bulls ali, o Pérez em oitavo e o Verstappen em sétimo, com resultado claramente abaixo do esperado. Ainda mais que o Pérez ficou a sete décimos e o Verstappen a seis décimos, quase sete. Foi um banho, foi um passeio que a Red Bull tomou dos seus rivais. A Red Bull está naquele esquema, né? A cada corrida vai piorando, pelo visto, enquanto as rivais ali, principalmente o McLaren, vem melhorando, vem apresentando uma performance melhor. Pode ser que o ritmo de corrida da Red Bull esteja melhor e então amanhã eles consigam ultrapassar os seus rivais? Claro, gente, isso pode acontecer e eu acredito que é o que vai acontecer. Eu acho que o Verstappen, pelo menos, vai conseguir escalar um pouquinho o pelotão. Mas está ficando mais difícil. E lembra que eu comentei em algum vídeo aqui recente que se o Verstappen não chegar em segundo nas próximas corridas, o Norris tem uma possibilidade de descontar muitos pontos? Pois é, isso, pelo visto, já pode acontecer em Monza. Vamos acompanhar a corrida amanhã para ver se o Norris vai descontar muita coisa aí do Verstappen. Então, para a Red Bull, um resultado horroroso, tenebroso de ruim. E para o campeonato, na tabela, pelo menos, acaba sendo excelente. Para a corrida em si, não é tão legal. Aí eu quero comentar aqui com vocês as duas Mercedes e as duas Ferraris, porque tem um sanduíche aqui. Russell em terceiro, Leclerc em quarto, Sainz em quinto, Hamilton em sexto. A diferença entre eles é muito pequena, todos ficaram a um décimo do primeiro colocado, a diferença está nos centésimos. O Hamilton não conseguiu encaixar a última volta dele. O Sainz, a gente achava que conseguiu um resultado melhor, foi lá no terceiro setor, não andou tão bem. E o Leclerc conseguiu até fazer uma volta, parece que ele está sofrendo um pouquinho com o carro durante todo o final de semana, o Leclerc. Então, fiquei até um pouco surpreso com esse quarto lugar dele. O Russell também me surpreendeu, confesso. Eu achei que ele ia ter um resultado um pouquinho pior, estaria mais próximo do Hamilton, algo assim. Então, é um sanduíche de duas equipes que, a princípio, pelo menos no qualifying, andaram muito próximas, andaram ali no mesmo ritmo. Se na corrida isso vai acontecer, aí são outros 500. Por quê? As simulações dizem uma coisa, mas aparentemente eles mudaram o carro para o TL3, tanto Mercedes quanto Ferrari. E nessa de mudar o carro, você muda também, possivelmente, a projeção de corrida. Então, são incógnitas. Mercedes e Ferrari são incógnitas para a corrida amanhã. Pode ser que eles já comecem a corrida ali, o Russell principalmente, indo para cima das duas McLarens. Como pode ser que fique somente ali esse bolinho jogando contra a Red Bull. É uma possibilidade, mas a gente vai ter que esperar amanhã para descobrir. E as duas McLarens, mais uma vez, andando bem. Norris em primeiro, Piastri um décimo atrás. E isso aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte. A McLaren já há algum tempo está tendo o melhor ritmo de quali e também de corrida. O quali, muitas vezes, fica bem próximo. Na corrida, ela tende a ser um pouquinho melhor, como aconteceu no último grande prêmio. Se esse cenário aqui do qualifying persistir, nós teremos uma McLaren com tudo para fazer uma dobradinha com sobras, ok? Com sobras. E aí, como eu disse, tem essa briga de Mercedes, Ferrari e Red Bull mais entre eles. Vai ser difícil? Vai ser difícil para essas outras equipes. A Red Bull vai ter que escalar um pelotão ali com quatro carros que andam bem. Não vai ser fácil, não vai ser moleza. Existe uma grande chance de rolar um trenzinho de DRS aqui. Então, entre o terceiro e o oitavo, tem grandes chances de ter um trenzinho de DRS. E como eu falo para vocês também direto, o Pérez tende a ser o pior dos oito. Que é o que acontece com frequência. Ninguém esperava o Verstappen tão atrás, né? Era para o Verstappen estar bem à frente. Mas o cenário que vai se desenhando para o grande prêmio da Itália é um cenário de um domínio da McLaren com Ferrari e Mercedes prejudicando bastante a vida do Verstappen. Atrapalhando demais a vida do Verstappen na recuperação para diminuir o prejuízo no campeonato de pilotos. O Norris tem uma possibilidade de tirar 10, 15, quem sabe aí 20 pontos, dependendo do que acontecer com o Verstappen, nessa corrida. É uma possibilidade real, ok? Real. Estamos falando de algo que tem grandes chances de acontecer e não é simplesmente uma projeção vazia. Tudo depende de ritmo de corrida. É previsto um belo de um calor para o final de semana todo. Talvez a Red Bull esteja até mesmo sofrendo um pouquinho com esse calor. É possível. Não vou dizer necessariamente que é o calor, mas é possível. Está sendo um dos grandes prêmios da Itália mais quentes da história. E o cenário que se desenhou com um qualifying atípico da Red Bull ou do Verstappen é um cenário muito legal, muito divertido. Então o campeonato ganhou esse contorno. A McLaren é a nova dominante. A McLaren é a equipe a ser batida e a gente trocou um domínio pelo outro. Eu sou a favor da competição. Eu acho que o ideal é você não ter ninguém dominando, né? Você ter as equipes andando bem próximas ali. Mas nesse caso, nós temos uma troca de domínios. A Ferrari, pelo visto, conseguiu um bom carro com um motor um pouquinho mais novo que eles têm. E também com as atualizações está conseguindo um bom carro. Para essa prova, pelo menos. A Mercedes também parece que está se achando mais no acerto para esse final de semana. Enquanto a Red Bull continua um pouquinho perdida, pelo menos, no que o qualifying está mostrando efetivamente, né? Aquilo que o qualifying está colocando para a gente de tempo de volta puro. Sempre vale frisar que tempo de corrida é diferente. Então eu quero saber qual a sua opinião e expectativa para essa corrida. O qualifying te chamou a atenção? Quem para você foi a decepção? E quem para você foi a surpresa positiva? Foi o pessoal ali da frente? Foi a galera mais atrás? O Colapinto você acha que foi bem? Foi mal? O Tsunoda atrás do Ricardo, por exemplo? Ou o Alonso não passando por Q3? Enfim, fala aí a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate num só lugar. Como disse, provavelmente não teremos o segundo vídeo de hoje. Já postei sobre o Antonelli hoje mais cedo. Então, na verdade, não teria o terceiro vídeo de hoje, né? Já postei sobre o Antonelli mais cedo. E aí amanhã nós nos juntamos para conversar sobre o grande prêmio. Já vou estar em casa e vai ser aquele normal do canal. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau! Tchau!